Oi gente! Uma bancada para quarto pode ter diversas funções, como servir para estudo, como penteadeira ou um espaço para decorar. As bancadas para quarto podem ser bastante versáteis, com diversos modelos e materiais, como madeira, ferro e vidro, superfície espelhada, com gavetas e cores diferenciadas, suspensas ou embutidas. Neste vídeo, você vai conferir mais de 100 modelos de bancadas para quarto, que vão bem além do que só oferecer usabilidade, mas também mais estilo à decoração do ambiente. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. O modelo clássico da bancada para quarto serve tanto para estudo, como penteadeira. O espaço foi bem aproveitado, com este lindo projeto embutido de bancada em L, feito em madeira clara. Este modelo de bancada poderia ser utilizado tanto no quarto, como na sala, acompanha painel, prateleiras e cômoda com gavetas. Os modelos com cavaletes são ideais para quem gosta de um estilo mais despojado. Aqui, bastou uma peça retangular e mais encorpada para compor a bancada suspensa no quarto decorado, com tons de marrom e laranja. Essa bancada super sofisticada, em um tom de cinza metálico, ganhou ainda mais destaque colocada sobre o tapete branco feupudo. A bancada branca embutida começa acima da bancada lateral da cama, feita de madeira e também leva nichos em um tom de gelo, até o teto. A bancada amarela com vidro traz destaque, iluminação e alegria à decoração. Esta também é colorida, mas em um tom mais suave de verde, bem juvenil. Em combinação com o rosa utilizado nos nichos e em outros itens da decoração, deixou o quarto super delicado. A peça de madeira escura dá destaque à bancada branca com gavetas. O modelo suspenso de bancada acompanha nichos e armários embutidos. A cor mais viva escolhida para pintar a parte inferior da parede deu mais destaque ao móvel. Os cavaletes azuis dão destaque à tábua de madeira em tom natural da bancada, com estilo juvenil e moderno. As bancadas em tom neutro ganharam destaque com papel de parede de madeira natural em tábuas grossas. O resultado foi um ambiente sofisticado com um toque rústico. A bancada pequena para quarto foi feita sob medida para caber no espaço recuado entre duas paredes. Os tons de dourado utilizados conferiram um visual deslumbrante à decoração. O quarto feminino ganhou bancada, nichos e armários em tom neutro. O destaque fica por conta da cômoda rosa com gavetas, que acompanha a pintura da parede. Bancadas espelhadas são um luxo e por si só já chamam toda a atenção no projeto. Decoração bem delicada, com bancada retrô. Outra peça com cavaletes, dessa vez na cor preta, conferindo modernidade ao projeto. Outro modelo espelhado de bancada para quarto, totalmente deslumbrante. Não é preciso muito para desfrutar de uma bancada no quarto, apenas uma tábua de madeira. A pintura da parede que recebeu a bancada acompanha o seu tom azulado. A bancada possui espaço para guardar joias e maquiagens. A bancada branca em MDF com gavetas ganhou destaque com a paleta de cores escolhida para compor a pintura da parede e os objetos da decoração. Uma bancada para quarto infantil pode ser bem criativa e descontraída. Esta utilizou o degradê azul nas gavetas e nos nichos. O projeto ainda conta com painel para TV e mesa recreativa. Uma bancada simples pode ganhar mais estilo com uma simples camada de tinta metálica. Outra bancada para quarto infantil com nichos e vidro, com tons de verde e azul nos móveis e na decoração do quarto para meninos. Note como a bancada de estudos, embutida e feita de madeira clara, cria um contraponto no projeto, que também conta com armário superior e bancada lateral, com gavetas com design mais moderno em um tom esverdeado. O local escolhido para bancada no quarto nem sempre pode ser uma parede. As bancadas pequenas para quarto podem ser super charmosas. Com a decoração certa, dá para criar um cantinho que seja sua cara, precisando de pouco. Este modelo de bancada no quarto infantil também pode ser utilizado em quartos de casal de adolescentes jovens ou jovens. Ele conta com sobreposição e armário. Aqui, a bancada inclui gavetas cor-de-rosa, além de nichos. A peça simples em madeira natural, utilizada para a bancada, faz parte de uma decoração rústica, moderninha e com cara de sustentável. A bancada para quarto, que acomoda as maquiagens, tem espaço até para lincinhos de papel. Este modelo vem com nichos laterais para decorar. A bancada com tampa de vidro acompanha o painel. Bancada para quarto, com lateral vazada. A bancada estreita de metal, na cor preta, ganhou delicadeza com a iluminação. Menos, é mais! Para quem gosta de rosa, esta é a bancada ideal. A seguir, confira mais modelos de bancadas para quarto. A bancada ideal à cane. A bancada ideal à sair do fim, acima de vendas. Amém! A bancada de forte, a bancada idealizando a pele com a gaveta ideal. A bancada ideal a центрada, em montanha de fios, entre a bais eain, A bancada e a cempação para os outros 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 outros. A bancada é v untilos outros 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 outros. Tivésiando a chamar a localização de produtos. A bancada seja o outro outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.